A gente começa o Balanço Geral falando sobre a violência na região. Um nordeste mineiro, um idoso de 70 anos, ele agrediu a mulher por conta do término do relacionamento. E em seguida tirou a própria vida. O caso aconteceu em um novo cruzeiro. Quem vai explicar esse caso pra gente é o Vantanio Peço. É, Vantanio, tragédia maior no ambiente familiar, aí não tinha como, né? Tragédia maior não tinha como. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, na cidade de Novo Cruzeiro, a polícia militar foi acionada inicialmente para atender uma vítima de violência doméstica, Lei Maria da Penha, no Hospital São Bento, lá da cidade. Ao chegar no local, os policiais foram informados que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro dela a golpes de marreta. E ela estava ferida. Ao chegar no hospital, ela recebeu o atendimento e contou aos policiais o que teria acontecido. Que o ex-companheiro dela, a mulher tem 38 anos, e o ex-companheiro dela, de 70, inconformado com o fim do relacionamento, Ele fez uma emboscada a ela numa estrada da cidade, na zona rural da cidade, e tentou golpeá-la com uma marreta. Ela conseguiu escapar após ficar ferida, mesmo ferida, ela conseguiu escapar, saiu correndo, recebeu apoio de populares que a encaminharam ao Hospital São Bento, onde a polícia militar foi acionada. Vale ressaltar, Nicomédias, que o casal, segundo informações da polícia, tem dois filhos, um com nove, outro com quatro anos. E os policiais, então, depois de conversar com a mulher, ela está internada sem risco de morrer, para se recuperar dos ferimentos. Os policiais foram até a casa, onde o idoso reside, onde é que ele estava. E ao chegar na casa, infelizmente, encontraram o idoso sem vida, Nicomédias. É, evidentemente, a perícia foi acionada, o IML também, para poder recolher o corpo. Então, aí, Nicomédias, a situação desse cidadão, esse idoso de 70 anos, que, inconformado com o fim do relacionamento, agrediu sua ex-companheira e depois tirou a própria vida na cidade de Novo Cruzeiro, Nicomédias. Diga-se de passagem, tragédia colocada à parte, né, Fantônico? É uma ocorrência complexa, que, muitas vezes, o jornalismo até evita de entrar nessa seara, né? É, mas é uma coisa que a gente precisa começar a pensar também, enquanto comunicadores, né? Se caminham orientando a respeito disso ou não, né? Tem muita gente com tormenta mental aí, que não suporta as agruras da vida, né? O sofrimento. É. E o auto-extermínio é uma realidade, infelizmente. Obrigado, Vufo Antônio. Depois você volta aqui no Balanjeral, meu amigo. Que tragédia pra família, né? Misericórdia.